Solta o meu amor e olhas para mim Tu és o primor, olha-me assim Tu és o mais belo que a vida me vê O mais vale o sorriso que vai ser só o meu Olhem a que ali está a pensar E não vale a pena pensar mais neste amor Porque os beijinhos que tu querias me dar Não tem para mim mais sabor Será verdade que um beijinho não tem sabor? Ai, mas hoje eu vou descobrir E é com o senhor Ah, senhor, que o senhor está a olhar para mim Apesar de se O senhor não quer ficar acima de me dar um beijinho O senhor, o dono da sapataria Que agora eu esqueci do nome do senhor Sr. Jorge Ribeiro O senhor não quer ficar acima de me dar um beijinho Venha cá acima Vem para a via Vem para a via É só que um beijinho que tenho Não tem sabor Tem muito sabor É só que um beijinho que tem sabor Porque a vida me deu O mais vale o sorriso que vai ser só o meu Ao meu amor Diz-me lá só a mim O que é que pensas que é o amor? Só há gente trocando o nosso beijinho Já podemos dar valor Para vocês Olhem aquele alí a pensar tão pasmado É um sonho A gente está aqui Não se tenta a greve Imagina, sai daqui Se eu vou um beijinho Do senhor Paulo Geros A senhor Paulo Vem cá acima de um beijinho 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 Ó teu amor Que olha para mim Tu és o vigor Olha na vida Tu és o sol Mas pelo Que a vida me deu Mais vale o sorriso Que vai ser só o meu Os beijinhos devem ser como o meu Para as moças que gostam de os beijar Olhem para a cara daquele marmel Pois vem cá experimentar Hoje em dia arranjar um rapaz é um problema Tem que haver de ter uma certa cautela Ah, você gostou Não gostei só Ah, você. O que é para gostar E que temos as montadas E gostou a voz O Sr. Fernando me assustasse com a sua flecha O Sr. não é que eu vim cá acima Dá um beijinho Dois ou três Ah, apesar de mim me podesIL Me podesIL É, eu acho que é muito mais difícil. É, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Sim, tu tens um fulgor, encosta-te a mim. Tu és a mais bela desta linda sala. Se me deres um beijo, minha corra se instala. Penso para mim o que seria do sol. Sem a lua para o acarinhar. Diga-lhe então o que seria do homem. Sem a mulher para amar. A homem, cá não entende as mulheres. Como é isso? Elas com dizem que sim, querem dizer que não. Com dizem que não, querem dizer que sim. Está chateado. Está, está chateado. Mas o homem tem que falar na praça chateada. Até que consegues entender. Então tu perguntas, ele está chateado? Não. Quer chegar à festa? Sim. A homem não está no motor. E então como é que vais fazer isso agora? Hapá. Meu, o que é que tu disseste? É cá não entende não. Está a chatear. Não entende não. Nem elas entende, nem ninguém entende. Não te calha mesmo nada a falar dessa maneira. Não tens caça. Não tens festas na tua terra. É, a paixa joanilha já é belíssima. Se repass tu já tem. Não, não. Caga nisso. Como é que vais fazer agora? Como é que vais fazer hoje? Hoje ou agora, perhaps, maybe, talvez, experimentar aqui uma abraqueada teatranquense. É assim que tem. Perhaps, perhaps, maybe. Então daí ainda. Talvez. Deixa eu ver. A senhora Maria Ormonte. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, senhora Maria Ormonte. Vem cá se me dá um beijinho aqui nessa cara. Olha lá. Olha lá. E é uma salva-palma. Ela vem com o treino. A cara, ó, linda. Ela vem com o treino. E é gira, é gira. Ela é essa, pessoalmente. Ela vem com o treino. Vá cá a minha gel, já. Vá nação preté, para o que quiser. E partir, mas só uma coisinha. Só uma bolsa. Se não vai ficar querendo, só um oito. Vá cá a minha flor, não sei se esteja assim. Tu tens um fulgor, encosta-te ali. Tu és a mais bela desta linda sala. Se me deres um beijo, meu coração está. Um grande amor não dura um momento. Mas é um simples momento que nasce. Nunca irá cair em esquecimento. Como o rio em que me baixaste. Não, vocês, vocês é nada. Vocês é aí para aí com essas conversas, naquela nada. A ti nunca te vai calhar. Isso tem que ser como o meu avô fazia, é com a rima. E como é que tu acordou? O meu avô fazia a rima na hora e tenho que pensar na rima. Pensa, toma outra tempo. Uma raça d'água. Um ar, um ar, viveu um ar, viveu um ar. Obrigado, manda a cerveja. E aí, pai, nunca está lá aqui. Nunca está lá ali. Vezinha. Apagá-la. A graça está tão sem palançar. Tu és linda, maldete mindinho. Tu não és uma mulher muito esterbe. Esterca! A senhora reuniu-lhe de não queres cuidar aqui um beijinho que aqui recebeu um barril da América! Aça calhou! Aça calhou! A senhora reuniu-lhe! Olha lá! Vai calhar, vai calhar! Vai calhar, vai calhar! E uns caldinhos! Mais gamos! Que mal! Opa! Opa! Já tenho a passar as garantias! Opa! 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 Já tenho que treinar o inglês? Oh, vocês! Essa é a minha filha! Opa! Imagina! Olha a caminha da partilha! Olha a caminha da partilha! Opa! 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 Fala bem ali, parece que mente. Cala, parece esquecer. É rapaz mesmo para esquecer. E fala, e fala, e fala, e fala devagarinho, e fala... É tipo... E fica sem hora. Essa pessoa não recebeu alguma coisa? É rapaz! E se quer os peito fora, fala porque é-se ver os peitos... É rapaz, vende ali para cá e para tentar falar com vocês, não é? Não interessa, não é que vocês que eu vim para falar. Eu vim para falar com uma cara perfeita. Só que eu sou muito tímido e falo para um boneco, vez em quando, não vou te refir, rapaz, não sei nada. Mas a senhora Sandra Pacheco queria vir dar umas golas para a rei. Vamos dar a palma. Vamos os dois, Dr. Mestre. A minha sagrada, rapaz. A minha sagrada. Isto é coisa minha efeita cinco milheiros a cada um. A senhora não é simueta! A minha dor não sei nunca assim. Tu tens o fulgor em acrossca e fica longe. Tu és a mais bela desta limitação. Vocês sempre deu-te um beijo e meu coração está. Amém! Quarenta ideus, azul escuro. É para tua rica segunda, azul o coelho. Azul o coelho. Temos em pleno verão. É, mulher, e se fosse assim um amarelo, aquele amarelo assim mesmo arregalado. Como é que estava a contestar? O pato amarelo. O que seria do amarelo se não houvesse gente de mau gosto. Quatro patos, azul escuro, quarenta ideus. Marca e que é ela. Bom, para cá, nós vamos chatear com tudo. Ó Maria, agora eu só pedi-lhe uma coisa. Paraquê recorrar as coladas daquela maneira? É o que está, queres arranjar daquela cabeça? Ai, tu nem queres que abrigo que não se fude. Ele então encontrou uma bicicleta em que está a dar uma parede. Salta para cima dela, vai para aí abaixo e empesta-se com a casa. E tu nem queres que abrigo com o rapaz. Aquele garoto só faz coisas que tu nunca fizeste na tua vida. Cá, nada. E o dono da bicicleta? Também está a ser muito zangado. Cá, nada. Está a zangar lá nada. Ele está a zangar isso. Com razão. Liga-me para casa. Quem é que eu pago a bicicleta? E tem mais a que eu pagar. Ai, é que o rapaz vai me matar a tua ponta chapada naquela cara que eu vou me consoar. Ele só faz coisas que tu sabes que nunca fizeste na tua vida. Cá, nada. Olha, isto por aqui está tudo em ordem. Eu vou lá dentro do armadão e tu ficas aqui a tomar a conta da loja. Mas tu és muito pesmada. Bota sentido. E não é bem para o pequim. A mulher bate lá e melhora na graça deste que é. A mulher bate lá e melhora na graça deste que é. A mulher bate lá e melhora de caralho perdeiro de força. Não, não, não. É amarelo quem manda-se o ué. É amarelo que é amarelo. Amarelo que é amarelo. Amarelo que é amarelo. E aí o puro no ar. Boa tarde, senhor Manuel. Ah, boa tarde. Que bonita. Então o que é que vai causa de cá? Ah, não há nada. Não há nada? Não há nada ao final. Reis, tu oi. Queria falar com o senhor mas era em particular. Em particular? Ó mulher. Sabes como é que? Estás apontando. Ó o trabalho. Ah, senhor Manuel. Mas, senhor Manuel sabe? Ele e o seu filho a gente já namorassem há uns seis meses grandes. qual tea-émonos Homem está расqueando a minha mãe ho as kinga manuel Um graças não dausa! me deixe aDR vei o da frazer a sra. Manuel e fui contar a minha mãe certas coisas que passaram entre mim e o seu filho e ela foi contar tudo meu pai das Myade real? mas quais certas coisas Tu e meu filho, vocês... Ai, minha filha da mãe Rupá. É só problemas, é só problemas, aí relações atrás de relações. Ah, ah, mas a minha mãe está muito zangada. A minha mãe está muito zangada e ela diz que vem aqui brigar com vocês. E ela diz que se o Carlito não cansar comigo, que moata. Ah, mas... Sai de uma branja, vai para baixo, vai-te nascer para casa e há-te só o que tens que ser. Ah, senhor Manuola, mas eu não quero que a minha mãe mate o Carlito, que ele é muito ruim. E que eu achas que quer que a tua mãe mate o meu filho? Se a minha mulher sabe quem o mata é ela. Eu vou para agora. Vá para cá, vai à tua vida e há-te só o que tens que ser, que não pegas as percades. Alô, para o que é que é? Que é que é o professor? Eu não sei. Que é psicóloga que não era dentro. Agora, ingressou-se para essa rapariga. Caramba, se é visto a isto não ferido, sei que é culpa de um pai. E vou lá nessa minha mulher sabe. Olha lá dentro, já está tudo em ordem. Agora, vamos ir para casa que eu tome aqui com o do oeste. Ô Maria Ora, sabes uma coisa, não se cuide! É proíbe-te! É proíbe-te! Falares de não se cuide! Aquele garoto só faz coisas que tu nunca fizeste na tua vida. Anda lá para casa. Queria-me envolver para não mexer daqui? Ei, mas para aí! Vás-te embora, mas não é assim. Tem muito que faz em casa. Tem roupa para lavar, tem a casa para amagrear, metes a máquina da louça e a máquina da roupa a lavar. E depois vais-te cavar para assarrar, tem muitos que deram para lá para cavar. Não penses lá que vais-te enfiar uma tapa! Que vá! Vá lá! Vá na grão! Nem sequer para escrever, nem precisar dar até que eu escolhi-te. Ai, então desistença! Olho, muito boas tardes! Boa tardezinha! Então, o que é que manda cada casa? O que é que eu mando? Eu não mando nada! Porque se eu mandasse punhar ou sem fim, na cadeia fica-se a mim! Ah, então a vizinha que é ofendida! Ofendida! Ofendidíssima! Mas para a sua conversa já deve estar a par do assunto. Gostou? Então diga-me lá o que é que pretende fazer! Ivo-me zela, vizinha! Ivo-me zela! É, vou-me zela! Vizinha! A vizinha sabe que também teve as suas culpas. Isto passou-se quando ela estava investada ao mundo de 50 anos! Investada ao mundo de 50 anos! Sim, sim! Ele é um apaz com pouca prática! Saltou para cima dela e fez as ideias! Eu reconheço! Eu reconheço que aquele patito só faz coisas que o pai nunca fez na sua vida! Ele é um grandíssimo alandro que ele é! Mas fico sabendo que ninguém o livre de uma boa tareia! Ele vai voar! Vai zoar! E se fosse um furo, não tinha grão de importância! Não tinha grão de importância! Assim um furo é fácil de remendar! Assim! Pior é que ela também já estava assim um bocado zoada! Eu não estou ouvindo! Eu estou ouvindo! E digo outra coisa! Ela já não era assim muito, muito nova! Não era muito nova! A vizinha ela tem 17 anos! Então, vizinha, que nos aceitamos não se pode dizer que é nova! E eu não vou dar uma nova! É bem sério! Bem sei que não pode dar uma nova! Mas eu exijo! Eu exijo! Tem fim! Uma reparação! Olha, vizinha, desculpa lá! Mas tu agora, então, também já está já, pessoal! O meu filho não serve para reparações! Reparações em uma oficina do Regesto de Sabestião! Não podes dizer! Mas, Paulo, Regé, é para o Sabestião! Vizinha, tu estás a brincar com muito! Então, já não te disse que paga a reparação e indemnice? Mas eu nem quero que tu me pares nem indemnice nada! O quê que é? É que o seu filho tem filho, caso com ela, e fique ao caso do meu aviso! Aí! O quê que é? Ah, vizinha, que eu não estás boa da cabeça! Não estou boa da cabeça! O que és que, meu filho, caso com uma bicicleta? Eu não tenho bicicleta nenhuma! Mas, espera lá! Oh, meu filho, nessa, eu estou para cima e não vou de uma bicicleta! Já te disse que não tenho bicicleta nenhuma! Ele avisou, foi-lhe a minha Amélia com o que eu fiz! Sabes uma coisa? Passa bem! Oh! Olha, mas fica-se bem! 17 anos! Tirei-me novos menores! Pá cadeia! Cadeia que eu me pares! A coisinha há de pé! A filha tem 17 e o meu filho tem 16! E eu a pensar que eu tinha abusado na de uma bicicleta, porque ela não abusou foi da Amélia! Ai, o meu filho foi! Igual, igual! Igual, igual!